Você não falou do... Quando foi a... Que virou a chavinha do dinheiro, assim. Que vocês passavam muito... Ah, eu vivo bem desde os meus 25, 26 anos. Depois que eu abri o escritório... Aí foi. Minha vida fluiu demais. Eu já ganhava um dinheirinho antes de abrir o escritório. Eu já tava bem. Que foi quando saiu as audiências de custódia. Então eu comecei a ter muito êxito em audiência de custódia. Eu já fiz três audiências de custódia num dia. Três flagrantes em um dia. Eu já fiquei 72 horas sem dormir trabalhando. De uma delegacia pro fórum pra outra. Eu sou... Quando eu quero as coisas, tá, tá? Isso que eu falo pras minhas seguidoras. Eu estimulo muito. Gente, lutem. Não há nada. É impossível. A gente vê pessoas, assim, que saíram do nada. E hoje são grandes pessoas trabalhando. Críticas. Tem um monte de gente que me critica. Advogada de facção. Advogada disso, daquilo. Cara, é o meu trabalho. Eu não posso fazer parte da facção. Eu não posso me associar pra cometer crimes. Mas fazer o meu trabalho... O advogado criminalista é isso. Ele faz o trabalho dele. As pessoas tentam me atacar de diversas formas. E eu sigo plena. Entendeu? E eu falo pras pessoas. Gente, trabalhem. E estudem que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Não tem que é berço de ouro. É quem tem paico. Não é. É quando você quer. Então, antes do meu escritório, eu já tava com uma demanda boa de cliente. O que que eu fiz? Eu falei, cara, eu preciso de um escritório. Um advogado chique tem escritório. Não dá pra ser advogada com a pasta na cabeça. Receber o povo em lanchonete, na sala do AB do Foro. Preciso de um escritório. Eu sou ousada, né? E, na verdade, eu ia alugar um escritório no centro de São Paulo. O escritório era de um advogado que tinha morrido. Eu tenho certeza. Porque os móveis eram todos pretos, marrons. Aqueles móveis antigos. O menino parecia um cemitério, sei lá, misturado com um caixão. Sei lá, as coisas tudo escuras. E eu passando pra alugar, que era barato, isso e aquilo, veio um feirão de venda de imóveis. Falei, ó, Deus me cutucando. Porque Deus fala muito comigo, tá, tá muito de uma forma extraordinária. Hoje eu sei que Deus ama os imperfeitos. Porque eu sou muito imperfeita e Ele me carrega no colo. Não é normal a minha vida. Eu sou um milagre viva, eu sou a promessa viva de Deus. E eu tenho certeza, eu tenho milhões de erros, eu sou imperfeita e vou ser. Todo dia a gente erra, todo dia a gente peca. Só que, eu não sei não, é surreal o amor dele por mim. E ele colocou aquilo na minha frente. Eu, não, Deus, o que eu sei quando ele tá falando comigo? Ai, pra lá, não me põe em dívida agora não, que eu tô respirando, vou alugar. Menina, mas é aquele negócio do Instagram, do Google, quando você tá procurando a coisa e só bota aquilo ali pra você. Menina, toda hora que eu ia, eu marquei com a mulher pra ir ver essa sala mórbida. Do cemitério do funeral, dos caixões. Os móveis, minha filha, aquelas coisas antigas. O advogado ali morreu, eles fecharam o escritório e quiseram alugar, eu tenho certeza. Tô tão velho. É. Aí, e vinha esse negócio, vinha esse negócio, eu liguei pro menino. Aí, ele falou, mano, seu CPF pra ver se aprova. Ah, aprovou na hora. Só que, olha, me lasquei. As parcelas eram cinco mil reais, só que era na variação do dólar. Eu terminei pagando oito mil e novecentos reais de parcela. Só que eu já tava bem, eu não chorava. Só que se eu tivesse mal, eu ia me lascar, porque era duas vezes a mais do meu orçamento. Aí, as coisas começaram a fluir. Aí, eu fiz a minha pós-graduação, me especializei. Você fez pós onde? Fiz no Damasio. A Daiane lá de casa mais doidinha, Facebook. Eu não tenho paciência, requer muito, eu só queria o título. Tá, mas você fez pós em quê? Em penal, em processo penal e direito penal. Tá, entendi. Me especializei em crime, vida louca. E eu gosto de estudar. Eu gosto muito, muito, muito de estudar. Mas hoje, eu não tenho mais paciência. Esse Instagram acabou com a minha vida, esses 15 segundos de história. É muito rápido, né? É, é muito rápido. Você não... É, vem aqui na delegacia. Vou não, amor, é cinco mil reais em 15 segundos, aqui é cinquenta. Vou não. Vou mandar a advogada do escritório. Não, doutora, mas eu quero você. Ah, se for eu, vai ser cinquenta. Não vem, não. Pra me tirar de... É, pra me tirar de casa, eu não sou cara. É muito rápido. A mulher mandou na cartinha de pergunta, doutora, você tem coragem de fazer a defesa do meu marido? Eu falei, coragem eu tenho, meu amor. Você que... Não, falei, não tenho problemas nenhum em fazer, meu amor. Mas quem tem que ter coragem é você de me pagar, viu? E a defesa da mãe é boa. É, amor. Tem que... Vale a pena. Mas eu sou muito desenrolada, divulgando muito. Eu pago pau pra mim, sabia? Eu consegui umas absorvições, eu me olhava no espelho assim. Caralho, eu sou foda. Eu falava que você é foda, mina. Fica merda. Fica aqui assistindo meus vídeos. A gente vivia falando sobre o dia de glória. Tá aí. Finalmente o dia de glória chegou, cara. Cara, um mês de resultado assim. Só gratidão pelo método. Essa ferramenta está me pagando por dia 300 reais. Cara, se liga nesses pics aqui que eu tô recebendo toda semana. Só pra assistir vídeo. Isso aqui foi só essa semana. Pois é, pessoal. Vai ficar de fora dessa? Ainda dá tempo de começar a fazer dinheiro fazendo o que você faz todos os dias. Assistir vídeos. Então clique no link da descrição do vídeo ou no link do comentário fixado que vamos te contar tudinho. 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 Tudinho.